Olá pessoal, tem algumas coisas que eu queria falar com vocês faz muito tempo. Eu fiquei, será que eu falo, será que eu não falo? Ah, daí eu pensei, vou falar. É uma coisa muito polêmica, apesar que muitos de vocês, eu acredito que praticamente 90% de vocês pensam igual a mim, mas jamais teriam coragem de admitir publicamente. Mas eu estou aqui, falando, falo por todos vocês. Se vocês concordam comigo, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários. Para mim não me sentir tão sozinha, porque eu sei que o que eu vou falar vai magoar muita gente, mas se parar e pensar, vão saber que eu tenho razão, vão concordar comigo. Se vocês pensam diferente, também pode deixar nos comentários, que eu vou gostar de ver o porquê que vocês pensam diferente. O título já diz tudo, mas vou explicar para vocês o porquê. O porquê que eu peço, por favor, não se convidem para vir na minha casa. É uma coisa que não devia nem ser dita, porque as pessoas já deviam saber disso, mas muitas não sabem. E é muito complicado. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que é verdade que eu moro aqui na praia. É sim verdade que eu moro em um paraíso. É sim verdade que eu moro em uma casa agradabilíssima. E que é muito prazeroso estar com minha família. É verdade tudo isso. Mas preste muita atenção no que eu falo. Eu moro aqui na praia. Morar aqui na praia é diferente de veranear. Uma pessoa que vem veranear aqui na praia, ela deixa os problemas dela lá na casa dela, ou seja, em Curitiba, Londrina, em outro lugar. Qualquer lugar. Elas deixam os problemas lá. E elas vêm curtir. Então, até entendo. É legal trazer os amigos, curtir, ir na praia juntos, comemorar. Eu não, gente. Eu moro aqui. Então, os meus problemas estão todos aqui. É muito diferente. A gente não tá aqui pra descansar. A gente tem nossos compromissos. A gente trabalha, labuta, resolve problemas, vai em banco, paga a conta, vai em reunião escolar. É uma correria sem fim. Sabe? Não é a mesma coisa que vir curtir. Eu já acho tremendamente injusto vir num feriado, uma família inteira curtir na minha casa enquanto eu tô cheia de problemas pra resolver, sabe? E a pessoa lá na praia, no mar, curtindo, tomando banho de sol. E eu aqui, sabe? Com muita coisa pra resolver. Isso, quando eu falo eu, não significa eu. É todas as pessoas que moram aqui no litoral. todas têm as mesmas reclamações. Quando a gente se reúne aqui, gente, é só pra comentar isso. É sobre vocês. Que se oferece, vem, sabe? E não tem a mínima empatia com o que a gente tá sentindo. E outra coisa, não é assim, ah, a tua amiga vai te visitar. Não. Vem, traz o amigo, traz o primo do amigo, traz os irmãos do amigo do teu filho. Então, vem aquela turma enorme, sabe? E sobra tudo pra gente correr atrás e atender. Porque ninguém quer receber alguém em casa, uma visita, sem estar preparado. Ninguém quer. E você pode até dizer, ah, não, mas não tem problema, eu não quero incomodar. Gente, só de você falar que quer vir, você já tá incomodando, sabe? Já tá incomodando. A gente fica tenso. Cada feriado, cada final de semana, que seria talvez um dia ou dois pra gente descansar, a gente tá pensando já que vai ter mais trabalho. Aí a pessoa fala assim, ah, não vou dar trabalho nenhum. Claro que vai, gente. Vai dar trabalho sim. Sabe? Eu e a maioria das pessoas que moram na praia querem receber bem. Então, o que que vai acontecer? Você fala, ah, vou na tua casa final de semana. Aí a gente já tem que correr atrás de organizar a casa pra receber vocês. É colchão, é lençol, é fronha, é toalha de banho. Então, a gente tem que organizar tudo. Depois que vocês vão embora, é uma trabalheira sem fim. Que a gente tem que pôr tudo no lugar, tem que pôr os colchão pra pegar sol, tem que pôr os travesseiros pra pegar sol, tem que lavar todos os lençóis. Mas, nós, é muito trabalho. Se você não quiser dar trabalho, não venha. Não se ofereça pra vir. Porque é diferente. Eu já recebi visitas maravilhosas, visitas agradabilíssimas, que me deixou muito saudade. Mas, também, gente, eu já tive cada pesadelo que eu queria morrer. Então, claro que eu fui super educada. Não demonstrei. Não é que eu sou falsa, não é isso. É ser educada. Mas, agora, não. Não se ofereça pra vir na casa. Só da gente ter que ficar bolando uma desculpa pra não te receber, já é uma tristeza. Então, eu acredito que eu tô fazendo um serviço de utilidade pública, fazendo esse vídeo, sabe? Porque todo mundo reclama aqui, o pessoal é trabalhador, é na luta. Então, mal a gente vê o mar, mal a gente pisa na praia. Eu moro aqui, numa quadra da praia. Eu tenho semanas que eu não vejo a praia. Porque é trabalho, é luta. Daí, a pessoa fala assim, ah, mas é bom que daí você vai comigo. Não, eu não quero ir na praia. Eu quero descansar. Eu quero ler um livro. Eu quero assistir um filme. Ah, mas é legal a gente assistir junto. Não, gente. Não tem como. Se você quer assistir uma série de TV, não tem como assistir com visita. Quer ver um filme? Não tem. Eu vejo bastante filme com as minhas crianças. Porque se mexeu, eu ameaço, né? Já vai dormir e cobrir a cabeça pra eu poder ver o filme tranquilo. Agora, com uma visita, com os filhos das visitas, não tem como. Eu vou fazer o papel ali de estar recebendo, de estar preparando comida, pra estar fazendo o mais confortável possível pra pessoa. Então, eu não vou curtir. Não. Ah, já vi gente falar assim, ah, quando você for fazer um crochê, me chama. Até as pessoas que vão vir rapidinho, incomodam. Ah, vou passar uma tarde com você. Não, gente. Se eu passo uma tarde com uma amiga, curtindo essa amiga, vou gostar. Claro que eu vou. Quem que não gosta? Mas depois já vem meu filho. Mãe, você lavou a camiseta do meu uniforme? Puts, filho, esqueci. A minha filha. Mãe, meu trabalho não ficou legal. Você não conseguiu me ajudar. Meu trabalho escolar não ficou bom. Vem a outra. Mãe, vou ter que ir pra escola sem fazer as unhas. Você estava ocupada. A outra vai reclamar que o cabelo está seco porque eu não dei banho de creme. Eu estou usando exemplos. Porque pra mim receber e me dedicar a uma visita, eu vou deixar muito a desejar com as minhas obrigações com a minha família. Então, por favor, não se ofereçam pra vir na minha casa. Aqui em casa, eu costumo dizer que eu sou tudo, né? Eu sou cozinheira, sou costureira. Eu cuido da roupa de sete pessoas, né? Eu tenho oito filhos, mas três já levantaram o voo, né? Já saíram do ninho. Mas, na medida do possível, estou sempre presente na vida deles. Então, estou conversando com eles, orientando pra alguma situação que eles ainda têm dúvidas e gostam de me ouvir. Então, às vezes, fico tempo enorme no WhatsApp, conversando com eles. Então, tudo isso toma tempo, né? Eu que cuido do jardim, né? Eu que cuido da casa, eu que... O meu marido não para de trabalhar um minuto, sabe? E quando ele para, ele ama assistir as corridas, os futebol deles. É viciado em corridas de carro e futebol. Então, também, ele quer estar lá na cama de perna pra cima, curtindo. Ele não quer estar dando atenção pra visita. Vocês conseguem entender isso? Eu não... Gente, eu acho que eu não estou sendo grosseira. Eu estou falando a verdade, né? As pessoas prezam pela verdade, né? Ai, não gosto de gente falsa. Só que se a gente resolve falar a verdade, aí dói. Aí pode se ofender. Eu já perdi até a amizade, por ser sincera. Por exemplo, pode parecer absurdo pra vocês. Mas, uma certa feita, se ofereceram, porque é muito raro eu convidar alguém pra vir na minha casa. Aí eu falei, não, tudo bem, vão sim. É, tudo bem, né? A gente vai estar em casa. Era uma família. Pai, mãe e duas crianças. Até aí, tudo bem, né? Quatro pessoas, a gente se organiza aqui, a gente recebe. De repente, me vem com um cachorro. Gente, não vão em casa de ninguém, de nenhuma pessoa. A não ser que vocês perguntem antes e falem. Posso levar meu pet? Se não, não vão. Gente, é o cúmulo. É o cúmulo. É claro que eu não recebi. A pessoa chega e fala assim, não, não se preocupe. Ele dorme no sofá. Como assim? Dorme no sofá? Ó, enfim. Não recebi. É óbvio que não recebi. Não queriam deixar o cachorro lá fora. Eu falei, olha, se deixar no quintal, tudo bem. Aqui dentro de casa, não. Aí a pessoa saiu, imagina a cara, né? 150 quilômetros de viagem, chegar aqui. Mas não. Fui eu que fui indelicada ou foi a pessoa que foi totalmente sem se mancó. Nunca mais falou comigo. Já tem o quê? Uns 10, 15 anos. É capaz do cachorro até já ter morrido e perder o amizade. Vai fazer o quê? Eu não vou mudar quem eu sou. Gente que fuma. Por favor, gente. Quer vir na minha casa? Se eu convidar, venham. Vou receber. Com todo amor, carinho, atenção. Porque daí o que eu vou fazer? Eu vou organizar a casa antes. Vou deixar tudo limpinho. Pra mim não precisar fazer nada. Que eu vou sentar com vocês. Conversar, receber. Vou ir no mercado. Vou preparar as coisas. Vou, né? Vai ser uma festa, que nem eu costumo dizer. Vai ser muito agradável. Agora, se você fuma, fume lá na rua. Porque eu não suporto bituca de cigarro no meu quintal. Ah, mas não tô fumando dentro de casa. Não interessa. No meu quintal também não. Sabe? Vai fumar lá na rua. É eu, gente. Quer gostar de mim? Eu vou adorar. Não quer? Paciência. Não posso fazer nada. Não me entendo mal. A princípio pode até parecer em delicadeza minha, né? Tá pedindo pra vocês não se oferecer pra vir na minha casa. Mas eu acho que em delicadeza mesmo é você se oferecer pra ir na casa de uma pessoa. Se convidar. Eu converso muito. Nossa, eu costumo dizer que eu converso mais que eu me dá cola. Mas quando eu tô no mercado, na fila do banco, nas reuniões da escola. A gente tem tempo, tá ali esperando pra ser atendida. Aí eu converso com as pessoas. Nossa, troco experiências. Eu adoro, adoro conversar. Aí, não foi uma nem duas vezes que eu ouvi a pessoa falar. Ai, que legal. Adorei te conhecer. Me dá teu endereço. Quero tomar um café com você um dia desses. Eu falei, o quê? É a primeira coisa que passa na minha cabeça. O quê? É sério isso? Ir na minha casa tomar café? Olha, eu sinceramente já teve vez de eu falar assim. Ó, quer ser minha amiga? Não vá na minha casa. O meu marido falou, Leila, você é louca. Como que você fala isso pra pessoa? Eu falei, mas a pessoa não tem noção. Se a pessoa chega e fala isso, e se ela vem? Eu vou ter que mandar embora? Porque eu não posso parar meus afazeres, todas as minhas obrigações, pra estar atendendo pessoa. Pra estar recebendo. Então, eu já achei melhor já falar na lata. Ó, com essa carinha que Deus me deu. Quer ser minha amiga? Não vá na minha casa. Sabe? E não entendo com grosseria, com falsidade. Se vocês pararem mesmo pra pensar, vão ver que vocês também gostariam de falar isso e não tem coragem. As vezes, né, eu faço uma festinha ou outra, gravo vídeo, edito, tudo isso também, diga-se de passagem, toma tempo, pra alegrar minhas crianças, né? Porque a gente não é de sair por aí. Eu até acho graça quando uma pessoa fala assim, ai, Leila, vai na minha casa. Não, eu não vou. Sozinha eu não vou, porque não vou abandonar meus filhos. Pra mim, vou passear por aí. Alguma praça, algum lugar público, sempre, na medida do possível, tô levando eles. Mas sozinha, salvo se for muito importante, uma consulta, alguma coisa, eu não vou. E como que eu vou ir na casa de alguém e levar meus filhos? Também não tem como. Primeiro que com criança a gente não conversa. E criança é curiosa, vai olhar as coisas. Então, não, eu não vou. E pra receber aqui também é complicado, porque eu não posso ficar mandando meus filhos calar a boca, sair de perto pra mim ficar conversando. Uma hora ou outra, como eu falei, quando a gente convida, a gente já senta, conversa com as crianças e fala, filho, né, nós vamos receber a visita, você se comporte, deixa a gente conversar, né, faça um tal coisa, tal coisa, a gente orienta. Agora, uma pessoa que de vez em quando tá, né, chegando aqui na casa da gente de surpresa, aí quer ir pra praia. Meus filhos não vão pra praia sem eu ou o Luiz, né. De jeito nenhum, não, hipótese nenhuma. Aí, vem a pessoa com os filhos dele, aí vão pra praia, ou eu tenho que largar tudo e juntar as coisas de praia das crianças e levar as crianças, ou ver a frustração das crianças. Imagina você criança vendo, né, alguém na tua casa indo pra praia e não poder ir porque a mãe não deixa. Ou seja, vai chegar aqui e ainda vai fazer a gente se sentir um, né, eu, no caso, uma megera. Então, tudo isso complica a minha vida, percebe? E, ou eu tenho que abandonar tudo, né, e ir forçadamente pra praia, ou ver, lidar com a frustração dos meus filhos. Então, gente, ó, por favor, não se convidem pra vir na minha casa. Mas, tudo isso que eu falei, né, que eu faço, não tô nem, nem comentei na manutenção da nossa casa, que é uma luta diária, né. Porque, como eu falei antes, é nosso paraíso, mas pra continuar sendo nosso paraíso, é muito serviço, muita coisa pra fazer, entendeu? Talvez você que tá assistindo fala assim, nossa, mas será que tanta gente se oferece, assim, pra ir na casa dela? É muita gente. Olha, vou contar pra vocês só um exemplo. Certa feita, eu tava na minha ginecologista no HGC. Não vou falar o nome dela, obviamente. E, claro, ela perguntando da onde que eu sou, né, todos os detalhes. Eu falei que morava na praia e contei que minha família era grande, né, que eu tinha tantos filhos e tal. Aí, pronto, ela vem com essa. Nossa, que legal! Será que a gente podia marcar um final de semana pra mim ir lá na tua casa? Aí, eu falei, eu pensei, o quê? Eu devo estar escutando errado. Aí, eu sorri, né. Daí, ela falou assim, nossa, eu sempre quis compartilhar, assim, com uma família grande. E os meus meninos vão adorar. Ela tinha um menino de 10, um de 12 anos. Vão adorar curtir com as tuas crianças e na praia. Nossa, seria legal! Eu falei, não, sim, qualquer dia desses a gente combina. Mas, pelo amor de Deus, né? Como assim? Até hoje, não falei mais nada. Com ela, troquei de ginecologista e ela nunca mais me viu. Mas, fazer o quê? Né? Outra coisa, gente. O que eu escuto muito também. Ah, eu vou lá na tua casa e vamos fazer um churrasco. Não se preocupe que eu levo a carne. Gente, você traz a tua carne, certo? Aí, eu tenho que me virar nos 30 pra fazer um churrasco que não estava planejado. E comprar carne pros meus. É óbvio que eu não vou aceitar que você compre carne pra todo mundo. Mas, digamos que você chegue aqui, né? Com 20 quilos de carne pra todo mundo. Ótimo. Só que não é só carne. Tem maionese, tem acompanhamentos. Então, não façam isso. Sabe? Não façam. A não ser que você traga tudo. Mas, eu acho que não compensa. É melhor combinar, esperar um dia que dê certo. Eu torço muito pra um dia que eu convidar vocês. Vocês, tiver tudo bem na vida de vocês também. Pra vocês aceitarem. Porque, assim. Eu tô num momento que tô sem... Sem condições de receber visita. Né? Agora. Porque tá muito corrido mesmo. Mas, pode que o dia que pra vocês tá tudo bem passear. Pra mim, não tá bem receber. E vice-versa. Então, complica. Mas, é a vida. Daí, já não... Né? Já não tá... Não tenho condições de resolver esse problema, né? Vou entender perfeitamente. Se eu não te convido pra vir na minha casa, tem alguma razão, né? Ou estou trabalhando muito. Ou a minha casa não tá organizada o suficiente pra receber visita. Pra mim, me sentir bem. Porque é outro erro, né? A pessoa achar que... A gente fala assim... Ah, eu preciso arrumar a casa. Não, não precisa. Não vou reparar. Como assim, gente? Como não vai reparar? Quem não repara numa casa bagunçada? É claro que vai reparar. A casa bagunçada, desorganizada. Então... E eu vou me sentir bem. Se tiver arrumadinha. Então, é por mim que eu tô fazendo isso. Não é pra você ver a minha casa organizada. É pra mim me sentir bem. Ah, tá tudo organizado. Tudo bonitinho. Vou poder receber a pessoa. Vou poder me dedicar a curtir a visita. E não tá preocupada em arrumar a casa enquanto eu tô recebendo a pessoa. Entenderam? Então, não... O certo é você não se convidar pra ir na minha casa. Nem na casa de ninguém. Porque eu posso... Não tá em condições físicas. Tá muito cansada. Trabalhei demais. Não tá em condições mentais. Porque, às vezes, a gente tá estressado. A gente não quer ver ninguém. A gente quer descansar. E tudo isso é complicado. Vou ter o quê? Que explicar pra pessoa tudo que eu tô passando. Contar toda a minha história. Né? Pra dizer pra pessoa não vir. Até financeiramente. Às vezes, não tem condições. Aí, a pessoa fala... Não, eu vou levar alguma coisa. Gente, pra receber visita, é muito dinheiro que vai. Na praia, vem famílias. Né? Pra passar dias. Né? Daí, a pessoa... Ah, eu vou levar algumas coisas. Não, gente. Não é só algumas coisas. Você tem... Gasta com tudo. Água, luz, papel higiênico, sabonete, shampoo, detergente, sabão em pó. Desde toda a limpeza da casa, que eu vou gastar extra pra... Porque é uma limpeza que eu limpo. Minha casa é limpa todo dia. Mas é uma limpeza normal. Pra receber visita, eu vou caprichar. E vou gastar. É cera. Então, é gasto. E não é pouco. Eu não gosto. Quando a pessoa... É... Falar, ah, eu vou levar as coisas. Por quê? Vai trazer pra todo mundo? Já teve gente que teve o descaramento de trazer iogurte pros seus filhos. E os meus ficam olhando. Graças a Deus que... Que eu vejo, corro lá e compro também pras minhas crianças. Mas e se eu não tiver dinheiro? Né? Ou eu vou falar assim, não. Comprou pro teu, reparte com os meus. Não dá. Então, ou eu convido e já programo. Bom, vai vir seis pessoas. Já compro tudo que nós vamos comer pra mais seis pessoas. Aí, beleza. Não tem erro. Fico feliz. Curto. Me divirto. Agora, esse negócio da pessoa se oferecer, né? E eu ter que ficar me virando nos trinta pra dar conta de receber, é demais dar conta. Gente, já teve vezes, né? De acontecer de eu convidar a pessoa pra vir na minha casa e a pessoa não pôde. Hoje, por algum motivo, foi aquele dia, aquela vez. Hoje, pode ter mudado tudo. Hoje, não é porque eu convidei, ah, vamos na minha casa passar o final de ano, passar o Natal, vou fazer uma festa. Daí, a pessoa, ah, não posso, não sei o quê, não sei o quê, tal, entendi. Daí, no outro ano, não venha se oferecer pra vir na minha casa. Porque pode estar tudo diferente. Eu posso não ter mais condições. Eu posso não estar planejando fazer uma festa. Eu posso não estar a fim de receber ninguém. Então, um convite feito naquela data não se prolonga até essa data. Conseguiram entender? Gente, quando eu recebo uma visita, eu gosto de me dedicar a eles, sabe? Então, é por isso também que não é sempre que eu posso estar recebendo. E, quanto a eu deixar de receber visita pra cuidar da casa, dos meus afazeres, dos meus filhos, já teve amigas que falaram, nossa, Leila, você tem que tirar um tempo pra você. Gente, esse é meu tempo. Eu amo a minha família. Amo, gosto, eu curto. Esse é todo o tempo que eu pedi a Deus pra mim. Eu gosto muito de estar com eles e de estar no aconchego do meu lar. Amo, sabe? Não consigo pensar eu com um tempo que não seja esse tempo de curtir eles. Eu, literalmente, pedi a Deus pra ter essa vida que eu tenho. E, claro, pra mim, continuar com essa vida que eu tenho, eu não posso ter interferências externas. Entendeu? É aquilo aí, se encaixa aquilo que eu falei. Tá. Pra ser gentil com as pessoas, recebendo as pessoas na hora que eu não pretendia, que não tava programado, né? Direcionando o meu tempo e, por que não dizer, o meu dinheiro pra pessoas que se convidaram pra vir. Pra mim, pra mim, não ter que dizer não vai atrapalhar a minha vida. E isso pode destruir uma família. Pode destruir um casamento. Sabe? Só pra vocês terem uma ideia, quando eu não sabia dizer não, eu já recebi gente aqui em finais de... Em épocas de Natal, final de ano e Carnaval, já recebia até 21 pessoas. Então, imagina a bagunça, a confusão, o desgaste físico e mental pra atender toda essa gente. Acabou. Tanto que essas pessoas sumiram, sabe? Elas só aparecem em época de feriados e tempos quentes, sabe? Tem aquele meme no Facebook lá, né? É, estou... Ai, que calor! Procuro um amigo com casa na praia. Ou procuro um amigo com casa que tem a piscina urgente. É verdade, gente. Parece irônico, parece engraçado, mas é verdade. Esquenta o tempo, o pessoal lembra de mim. Ai, não, eu não vou receber, tá? Tô dando o recado já. Tá? Eu tô sendo mais direta que isso. Não tem como ser. Então, é simples assim. Não se convidem pra vir na minha casa. E quando essas pessoas que se convidam, se convidam, né? Se oferecem pra vir na casa da gente. Da gente que eu falo é na minha casa e na casa das pessoas que moram aqui. Porque, como eu falei, eu converso bastante por aí e o pessoal tudo fala a mesma coisa. Elas têm a mania de minimizar as desculpas que a gente dá. Então, a gente dá uma desculpa. Não, não se preocupe. Não, eu tenho que arrumar a casa. Não, eu não reparo. Ai, eu tenho muito trabalho. Não, eu ajudo. Mentira, gente. Mentira. E também a gente não quer ajuda. A gente quer fazer a nossa obrigação e descansar. Não é alguém ali que dá uma ajuda e muito mais trabalho depois. Então, eles minimizam. Eles minimizam ali, né? Sabe? Outra coisa, sim. Já teve gente de vir na minha casa e eu correndo ali pra manter tudo limpo, organizado. E as crianças, entra com areia, sai com areia. Os meus, não. Os meus sabem, né? Eu não preciso nem falar nada. Eles não entram com os pés cheio de areia, não levam areia pra dentro de casa. Agora, visita, né? E chutam bola nas minhas flores. E daí, eu passando pano no chão pra tirar areia. Daí, escuta assim, nossa! Casa de praia é assim mesmo. Enche de areia. Não se preocupe, não. Porque daí, vai fazer o quê? A gente vai ter que entrar com o pé na cabeça pra não encher de areia a casa? Juro que eu escutei isso. Então, foi ótimo pra minha evolução espiritual. Fiquei chateada. Fingi que não entendi, né? Mas, evoluí. Então, não quero. Quando eu convidar as pessoas que eu quero, que eu faço questão, eu vou estar pronta. Vou estar ótima pra passar quantos, quantos for preciso. Lavar o banheiro quantas vezes for preciso. Tirar toda areia quantas vezes for possível. Porque eu vou estar ali exclusivamente pra receber. Mas, fora isso, não recebo mais. Então, é isso, pessoal. Acho que eu já me alonguei demais, né? Mas, achei necessário explicar tudo nos mínimos detalhes. E, não é nada pessoal, tá? Entenda. Se eu te convidar pra vir na minha casa, e vocês puderem, vem. Venham sem preocupações, tá? Sem, ah, mas eu tenho que levar alguma coisa. Não. Não precisa trazer nada. Venha curtir comigo, sabe? E relaxar, tá? Porque eu vou estar preparadíssima. Te esperando, né? E vai ser só alegria. Se eu não te convidar, como já expliquei, é porque tem, né? Vários motivos. E só eu sei qual. Alguns deles você vai achar bobeira, mas são minhas bobeiras, né? É importante pra mim. Enfim, né? Não se convide pra vir. Espere o meu convite. Se você quer muito, se você quer me ver, se você quer matar saudades, né? Porque eu escuto tanto isso, gente. Ai, que eu fico até mal. Quando a pessoa fala que quer matar saudades de mim. Me convide pra ir na sua casa. Ou assista meus vídeos no YouTube. Ou fazemos uma videochamada. Tem vários jeitos da gente matar as saudades. Dito tudo isso, acredito que vocês já se deram conta que essa carinha aqui é só fachada. Na verdade, eu sou o cão chupando manga. Não, brincadeira. Eu sei que a verdade dói, né? Sei que muitos de vocês já sabem do jeito que eu penso. Já me conhecem, né? Os que não me conhecem ainda acabaram de ficar conhecendo. Sou sincera e falo o que penso. Se você tivesse mancó, educação, respeito, Seremos ótimos amigos e amigas. E vamos ser todos muito felizes. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam que eu adoro vocês. Amo vocês. E desejo tudo de melhor na vida de vocês. E na minha também. Deixe seu like, compartilhe e comente o que vocês pensam. E por favor, não se convidem para vir na minha casa. Não se ofereçam para vir na minha casa. Beijos. 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 Obrigado.